E aí, amiguinhos Aqui no Far Cry Primal Primal, Primal, sei lá o que E olha Eu até gosto do jogo, sabe É o que eu falei pra vocês, ele é um parado, meio paradão assim Parece, né É porque ele diz De escalar, de sobrevivência Você tem um lance de sobrevivência Ah, eu tô indo pra cá Tá pra cá Um lance de sobre... Cadê a minha coisa aqui? Um lance de sobrevivência e tal Era pré-histórica Então, eu ia imaginar que vai ter altos tiros e correrias e muita coisa, né Então Mas o bacana é esse daqui, ó A exploração, é... A vegetação é muito bom, os gráficos é muito bom Eu não sei quando é que foi lançado isso aí Achou um lugar aqui Eu podia dar uma pesquisada Mas eu acredito que seja antes Ixi, tá tudo escuro aqui dentro Antes do Far Cry 4, eu não sei Cara, eu acho que não cabe mais nada aqui, não Não, ele pegou mesmo assim Não pegou? Falou que não cabe mais, mas pegou O que é isso aqui? Ah, tá Tem que quebrar Deve ter alguma coisinha aqui, ó Lá no fundo Então é uma coisa exploratória De deslumbrar a vegetação, né Apesar que eu acho que a vegetação mate o liso do invasor A vegetação, eu imagino que seja mais Exuberante que isso daqui Mas Cadê o cara? Caralho, errei Existe, tem um monte aqui de cara Vou atrair eles pra cá, lógico, né Tem um monte ali Vamos ver se eles vão vir aqui, né Se for burro Acho que não vai vir, não Mas eles são burros, né São criatura pré-histórica Cadê os caras? Eles não vão vir, não Por que eles estão brigando? Parece que eles estão brigando com alguma coisa, né Vem cá, vem Quero pegar vocês aqui, ó Na hora que você estiver descendo Vocês vão vir aqui ou não vão? Vem sim, vem Tô aqui, ó Tô aqui, ó Tô aqui, ó Falta eles dar a volta Acho que eles não vão, não Eles estão me esperando Tão brabo com alguém ali Caralho, né Ah, eles não vêm pra cá Filha das puta Ficando isso na gritaria E não vêm pra cá Por que que só tem uma flecha? Será que é aqui que eu tenho que confeccionar mais flecha? Só tem uma flecha Só tem uma flecha Eu tô errando mais que acertando Tem que partir pra ignorância Ih, eu tô quase morrendo já Oxe, maldia Também tem uns 10, cara Tem uns caras mais fortes Tem que atrair um por um, ó Esse cara aqui que é forte É o chefe Isso, tá de noite Escurece de uma hora pra outra Tem mais O que que é isso aí? É um lobo Ele veio da carniça do outro Enca covarde Tem mais um ainda É o mesmo Mas não morreu essa praga Ah, vai Caralho Caralho Que pouco cara Chato da porra Olha lá Ele não deixa Se eu ficasse olhando pra ele Esperando Ele não vinha Mas eu viro as costas Ele vem Filha da puta Quer ver que vai ter mais Olha lá Falei Nossa, tem mais dois Tem mais dois Aqui Tem um monte de coisa Pra eu pegar ali Se os caras não deixam Tem mais dois Do outro lado Agora é os carinha Aqui tem mais um É o outro peludo Ah, é dole Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Isso aqui é Confeccionar Bom, eu tô aqui em cima Já tá escuro Né Eu não sei Se eu vou Querer Eu acho que eu vou Voltar aqui Pra pira Queimada E aqui eu tenho Deixa eu ver Esse lance aqui Aqui é a mesma coisa Só que eu não consigo Tirar da bolsa Pra cá Eu queria tirar da bolsa Pra colocar aí Mas não consigo Infelizmente Não consigo Os outros jogos Permitiam isso Esse daqui Que não permite Eu fiquei curioso Saber como é Que tá a mulher Lá do começo Porque parece que Eu tenho que fazer Alguma coisa Por ela Sei lá Que que era Vocês tem que cuidar Dela Dar uns beijos Nela Deixa eu ver Deixa eu ver Se é a mesma coisa É a mesma coisa Não parece Ter como voltar Cadê a mulher Não era pra ter Mais gente Que essa mulher Que que você tá fazendo Ah, tem um carinha Ali ó Nossa Virei cor Os gritos Ah, tem outros carinha Ali ó Parece que estão expandindo Aqui né Legal Aqui tá até iluminada O que que é isso Aqui ó Não dá pra usar arma Pra quebrar O que que é isso Fazendo um ritual Sacar Macabro Aqui Não Acaba lá Do outro lado Beleza Gente Mais um Uma exploração Aqui Parece que não Parece que não Faz muita coisa Já ficou de dia Já Mas você vai ver Já passou 20 minutos De vídeo Beleza Até mais Tchau Tchau